Eu vou ser como ver qual é a mais poderosa Não precisa ser sempre a mesma coisa E que mal há em competir de vez em quando É algum medo de nos expor falhando Tu e eu, eu e tu, quem é o melhor de todas Não temos por que ser sempre iguais Que faz assim existe competência Tem mais vai e nestao vídeo Tu e eu, eu e tu, vamos nos expor falhar Não temos por que ser, não temos por que ser Como o outro, o que é que tem que ter mais Comunidade é menor Não se preocupa, que eu sou mais Amém. 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 Amém.